Hoje eu olhei pra você e vi a peça O que os agingados são a festa Reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo Eu tô em cena, não vou dormir, já me tornece Vê seu sorriso, já vai ser um salário Vê seu piscolar, fica a saudade 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 Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amanhã te quero Posso respirar Eu hoje e tu bem Quero ser o seu bem Solta a mão do fã, vem, do fã, vem Por suposto que não desapareço, mas eu já rezei Rezo hoje por seu santo em guardar Serei as moedas o desejo pra você me dar um beijo Eu, 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 eu. Eu, 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 eu Eu saio feliz, era chegar e chacarindo